O assunto não é novo, mas ele é importante, pessoal. PLR. Você sabe o que nós, os sindicatos bancários de Bauru e região, defendemos a PLR? Eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato. Vamos se inscrever aqui no nosso canal. A hora é agora. Aqui a gente defende que a PLR seja de 25% do lucro do banco distribuído de forma linear para todos os seus funcionários. Isso é o que a gente pede na pauta da Frente Nacional de Oposição Bancária, que a gente entrega para os bancos em ano de campanha salarial. E esse ano é ano de campanha salarial, viu? Então, em breve a gente vai ter encontro para aprovar uma pauta, fazer toda essa discussão. Isso é o que a gente pede. A realidade qualquer, quem negocia é a CUT e a CUT faz uma pauta pior que essa. Primeiro que ela não cobra que a PLR seja distribuída de forma linear, né? Para a gente já é um erro. A diferença já é salarial em relação às suas obrigações ao trabalho. O lucro todo mundo constrói, é isso que a gente defende. Do goleiro ao ponto de creder, do escriturário ao contínuo, ao TB. Todo mundo constrói o lucro de forma igual. Por isso que a PLR deveria ser igual para todo mundo. Vamos compartilhar essa informação? Dito isso, o que aconteceu com a PLR do Bradesco esse ano? Veio menos do que todo mundo esperava. E por que veio menos? Tem a questão prática, que é o lucro do banco caiu mais de 20%. Então, a regra básica é 90% do salário. Mais um pouco mais de R$ 3.000, que tem um teste de R$ 17.000 e que é dividido em duas parcelas, caiu em relação ao semestre anterior. No semestre anterior, as pessoas receberam mais de R$ 6.000 da parte que o banco paga da divisão do seu lucro. Esse ano não chegou a R$ 5.000, né? Por conta da queda do lucro. Mas, de qualquer forma, se o Bradesco tivesse um compromisso com o seu funcionalismo, saibam que está previsto na convenção a distribuição de algo entre 5% a 12,8% do lucro do banco para seus funcionários. Então, para chegar nesse cálculo, é meio complicado. Mas o banco pode distribuir de 5% a 12,8%. O que o Bradesco fez? Ele aproveitou o que aconteceu para distribuir apenas 8,8% do lucro do banco para seus funcionários. Pode isso? Pode, porque a convenção coletiva permite. Agora, é justo? Não, né? Por isso que você tem que curtir esse vídeo. E é um vídeo que ninguém faz e que o sindicato dos bancários fala sempre, né? As questões da convenção coletiva têm que ser mais objetivas. Quando a CUT deixa tudo assim meio solto, assim e tal, é claro que o banco não vai cumprir o máximo do previsto. Ele vai cumprir o meio da tabela, ou o mínimo, né? Então, o que a gente quer é regras expressas na próxima convenção da PLR. O lucro tem que ser linear e tem que ter uma porcentagem clara, definida, de quanto vai ser distribuído do lucro para os seus funcionários. Sindicato dos bancários de Bauru e região, está sempre na luta.